Saltações! Nós somos brasileiros e estamos cansados. Estamos sem voz, sem representantes dignos e sem rumo. Nós não somos o black bloc, não somos justiceiros e nem assassinos. Mas repito, estamos cansados. Hoje nós faremos a nossa própria justiça. Vamos executar alguém aqui diante dessa câmera. Vamos nos ligar de toda essa corja que nos mantém reféns. Presos alienados, dilacerando nossa dignidade. Aniquilaremos hoje uma célula cancerígena deste tumor que cresce no ânimo do nosso povo. Um membro dessa quadrilha que rouba a nossa cultura e estupra a nossa inteligência. Vamos assassinar um dos inúmeros semeadores dessa doença social que nos força a seguir um caminho onde a injustiça opera onipotente, nos levando a um lugar onde se for os frutos amargos da ignorância que brotam das árvores do medo. Árvores essas, cujas raízes são adubadas pelos corpos púlpidos de nossas últimas esperanças. Hoje nos ligamos a fazer parte de uma sociedade autodestrutiva e o suicídio coletivo. Não nos orgulhamos desse ato, mas consideramos um passo em direção à liberdade. Encerramos aqui nosso discurso com as palavras de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se nos poderes, nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Por favor, assistam as cenas a seguir. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.